Tivemos mais uma vez em Aparecida, São Paulo, aproximadamente 200 quilômetros da capital, um pouco menos que isso, dependendo de onde você sair. E dessa vez fomos conhecer algumas das novidades que estão sendo oferecidas lá do ponto de vista turístico. Além de toda a beleza arquitetônica da Catedral, e também da parte religiosa que atrai muitos turistas ao longo de todo o ano para a cidade do interior paulista, dessa vez a gente foi conhecer duas novas atrações que são oferecidas como passeio por lá, que é a visita da cúpula, como vocês podem ver, a parte de cima dali, então tem uma visão completamente nova da Catedral ali em cima, e também da nova fachada, que ainda está sendo finalizada, mas já tem uma face da igreja aí pronta. Além desses dois passeios, você tem a opção de fazer o passeio no mirante, da torre, então que você sobe no 16º andar, uma área de 324 metros quadrados na Torre Brasília, e você tem visão aí do rio Paraíba e também da rodovia Presidente Dutra, e também do Museu Nossa Senhora Aparecida. Para visitar esses dois atrativos custa R$15,00, para visitar os dois atrativos que eu fui também são R$15,00, porém, se você quiser fazer o circuito completo, passando pelos quatro atrativos, fica um descontinho aí, sai por R$25,00. Vale lembrar que você também tem atrativos gratuitos dentro da própria Catedral, como por exemplo aí a Sala dos Milagres, então você tem diversas histórias contadas através de objetos, de religiosos, entre outras coisas que a gente já mostrou num outro vídeo, você pode conferir clicando nos cards. Seguindo para a atração que nós fomos, primeiramente seguimos ali para o nosso tour, isso inicia na parte de baixo da Catedral, então a gente desce, tem aí a visita à cúpula, já identificada, mas primeiramente a gente passa na fachada, e realmente ficou muito bonito, e tem já uma visão diferente e privilegiada também da Catedral. Na parte de fora a gente consegue observar em detalhes a obra que foi feita aí, nas laterais da igreja, e são representações de diversas passagens bíblicas, então a gente pode conferir de perto algumas explicações que tem ali em algumas placas, e você pode observar que é tudo feito num estilo de mosaico, então é muito bonito, um trabalho muito incrível que foi feito na Catedral. Acho que ele enriquece ainda mais a parte arquitetônica dela, e você tem uma vista bem diferente, bem privilegiada de aparecer. Já nessa parte que a gente encontra, que é o outro lado, a outra fachada, tem uma parte que você tem acesso ali ao museu, a gente não pode entrar, mas dá para ver a saída do museu, e você tem também a parte da torre, que seria essa parte de cima, onde eu apontei a câmera agora. Finalizando, a gente vai aí na parte da arcada, e da arcada a gente vai pegar um elevador, e seguir até a cúpula, que acha o ponto alto dessa visita, o ponto chave, uma coisa que eu jamais imaginei, e que agora é possível em Aparecida, com um valor bem acessível. Vale dizer que é totalmente acessível esse passeio, então se você tem mobilidade reduzida, utiliza a cadeira de rodas, é completamente possível que você visite esse setor. Você vê também um breve histórico, com objetos marcantes, clássicos da construção da basílica, então você tem acesso a esses objetos históricos, você tem também alguns objetos de parte religiosa, no outro lado, e ao chegar você tem diversas obras de arte, várias exposições, várias explicações sobre a construção da basílica, e você tem acesso a esse fantástico visual da cúpula. Não só da cúpula, mas de toda a catedral. É um passeio que realmente vale muito a pena, se você tiver a oportunidade de ir em Aparecida, compre o seu ingresso. Vale lembrar também que estudantes e pessoas com mais de 60 anos pagam meia entrada, juntamente das crianças de 6 a 12 anos. Então crianças abaixo de 6 anos não pagam, e até 12 anos pagam meia entrada. Nós ficamos realmente encantados, além de tudo mais que tem disponível para ver em Aparecida, muitas feirinhas, muitas lojinhas para você comprar artigos, lembrancinhas, presentes, ações também voltadas para contar histórias da Bíblia, e até mesmo o teleférico que cruza a rodovia Presidente Dutra, a gente já mostrou em um outro vídeo, que você pode conferir nos cards, um vídeo de alguns anos atrás, mas que também tem bastante atrativos. Gostou desse vídeo? Curte, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos, se você puder, seja membro, ajude a gente a continuar produzindo conteúdo aqui no canal, e confira aqui os nossos outros vídeos de Aparecida e de outros lugares para você conhecer aqui pelo Brasil. Até as próximas!